Mistureva, tá ligado? 2018 só as novas 2017 já acabou Quem fez, fez Quem não fez, só ano que vem 2018 Então vamo Boa vacilona Deixou uma marca de chupão no meu pescoço Sei que tu tava com tesão Que tava gostoso Mas nada justifica Esse bagulho roxo Na próxima vez Não tem desenrolo Vai ter que dar o cozinho pra eu ver se eu te perdoo Vai ter que dar o cozinho pra eu ver se eu te perdoo Não tem desenrolo Na próxima, mano Não tem desenrolo Vai ter que dar o cozinho Tá ligado? Pra ver se eu te perdoo Vai ter que dar o cozinho pra eu ver se eu te perdoo Se eu te perdoo Se eu te perdoo Tá boladão, a mina da Baixada resolve Tá boladão, a mina da Norte resolve Tá boladão, a mina lá da Sul resolve Tá boladão, ar da Zona Oeste resolve Te faz uma massagem, te pago Spring Love Vem no Glove, vem no Glove Te faz uma massagem, te pago Spring Love Vem no Glove, vem no Glove Qual é garota? Se liga doidona Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconê Vai piar na base, vai fumar da planta Vai sentar gostoso na onda da maconê Se liga doidona, se liga doidona Qual é garota? Se liga doidona Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconê Vai piar na base, vai fumar da planta Vai fuder gostoso na onda da maconê Naquela onda, na onda da maconê Nessa onda mesmo, na da maconê Se liga doidona Se liga doidona Se liga doidona Olha que foda mais louca Elas são trepadeira Nem acabam a segunda Ela já quer dar terceira nesse clima envolvente Bagulho gostosão As novinha da baixada É maior fodão As novinha da zona norte É maior fodão As novinha da zona oeste É maior fodão As novinha da zona sul É maior fodão As novinha da zona leste É maior fodão É maior fodão Ela olha com cara de safada Vai com o rabitão no chão E bate 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 o rabitão no chão Tem aquele ditado antigo Faz o que eu falo Mas não faz o que eu faço, tá ligado? Sabe por quê? A NASA veio estudar O cotidiano da gente E os moleque deixou a mostra A listinha das clientes Só burro, só burro Só burro cê tá diferente Só burro, só burro Só burro cê tá diferente Nas malhadas nóis dá um pente Nas magrinhas outro pente E nas gordinhas As gordinhas tem um macete Que vou te falar Chupa papo, engole tudo Sabe representar gordinha Vou te botar pra mamar Gordinha Vou te botar pra mamar Gordinha Vou te botar pra mamar Chama ela, chama ela Vou te botar pra mamar Gordinha Vou te botar pra mamar Ela vem de um jeito Toda gostosa Se insinuando pra sentar na piroca Ela vem de um jeito toda gostosa Se insinuando pra sentar Pra sentar na piroca, pra sentar Pra sentar na piroca, pra sentar Pra sentar na piroca Ela vem toda gostosa Já sabe, né? Pra sentar na piroca 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 Obrigado.